Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Valdim Mobile. No vídeo de hoje, tropinha, eu vou estar falando aí do novo jogo do Call of Duty, o Alzan Mobile, que é um novo jogo aí, Battle Royale, que vai chegar em breve para todos os celulares, tá bom? Então nesse vídeo, vou estar falando os requisitos mínimos e também vou estar falando para vocês os requisitos recomendados para você jogar no seu celular. Então, tropa, se você quer saber, fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando aí tudo para vocês. Tá bom, rapaziada? Então, se bora para o vídeo, galera! Finalmente, né, tropinha? O jogo já está aí na Play Store para você fazer o pré-registro, tá bom? A nova versão aí do Call of Duty, o Alzan Mobile, não será uma versão do game já existente, mas sim será um jogo independente, tá certo, tropa? Neste novo jogo, tropinha, vai haver aí um suporte para mais participantes, ou seja, para mais jogadores, permitindo até 120 pessoas, beleza? Então você vai estar aí jogando com mais 120 pessoas nesse jogo incrível, né, tropinha? Então vem com tudo aí, esse jogo bem legal, bem divertido. Vai ter vários vídeos aqui no canal também, caso esse vídeo aqui o pessoal goste, né? Eu posso trazer outros vídeos relacionados aí com esse novo jogo que vai chegar. E nesse jogo, tropinha, os jogadores vão poder, né, aproveitar diversas ferramentas sociais, como, por exemplo, conectividade, né, com amigos e canal de chat, beleza? Bem louco! No Call of Duty Mobile, tropinha, vai ter aí diversos eventos, vai ter playlist e conteúdo específico para dispositivos móveis, tá bom? Então, bem legal, bem interessante. E agora, tropa, vou estar falando para vocês os requisitos aí mínimos para estar jogando esse celular no Android, e também vou estar falando os requisitos recomendados para você jogar no seu celular, beleza, tropinha? Então vamos lá saber quais são esses requisitos. Bom, galera, vale ressaltar para vocês que esses requisitos aí são da versão alfa do jogo, tá bom? Não são requisitos da versão final, e tudo isso pode mudar. Porém, a gente pode ter uma noção de como vai ser, né, para você estar jogando esse jogo no seu celular, tá bom? Então agora eu vou estar falando para vocês os requisitos mínimos, tá bom? Então, tropa, os requisitos aí mínimos para você jogar é ter um Android 10 ou superior, E os processadores, tropinha, você tem que ter isso aí, tá certo? O Snapdragon é 730, uma MediaTek, a Yellow, o G98 e muito mais, tá bom? Então esses são os requisitos mínimos, ter 4 de RAM e ter pelo menos um armazenamento aí de 6 GB de RAM, beleza? Então esses são os requisitos mínimos para você estar jogando no seu celular, beleza, tropinha? Então, galerinha, comenta aí se você tem esses requisitos mínimos aí para estar jogando no seu celular. Então, logo mais, eu vou estar falando para vocês agora, né, os requisitos recomendados, né, que você tem que ter para estar jogando. Então já deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ativa o sininho porque vai ter mais novidades aí desse jogo incrível. Então para não perder nada, tropinha, já deixa aí o sininho barulhento, porque assim que eu soltar novidades para vocês aqui no canal, vocês vão ficar sabendo de tudo, beleza, rapaziada? Então vamos lá saber dos requisitos recomendados. Bom, galera, os requisitos recomendados é você ter um Android aí 10 ou superior, ter esse processador aí, né, o Snapdragon, por exemplo, 800 a 105, ter 6 GB de RAM e ter um armazenamento de 8 GB de RAM, beleza? Esses são os requisitos aí recomendados para você jogar de boa o novo jogo aí do Call of Duty, né, o Azone Mobile, beleza? Porém, tropinha, eu acredito aí que todo mundo vai ter os requisitos, né, mínimos para estar jogando o jogo, que é um jogo aí que o pessoal, né, tá acreditando que vai ser bem divertido, bem legal, tá certo? E também, tropa, não se esqueça de fazer o pré-registro, né, na Play Store, tá bom? Que vai estar disponível aí para Android e também para iPhone. Se o pessoal perguntar quando vai ser o lançamento, a previsão, tropa, é que seja em 2023, tá bom? Então essa é a previsão para o jogo ser lançado. Então, galera, este era o vídeo, espero que tenham gostado. Comenta aí se você tem o requisito mínimo. Tamo junto, é nóis e tchau, tchau, rapaziada!